E desce o gueto só quem tem disposição pra tá no core Quem fala pra caralho acaba dando nó no bigode Por isso eu faço a linha, conta com Deus não com a sorte Samba de maloca e quem não pai tão forte e forte Todas as pesepadas que cês fez cês vai pagar Um pouco de juros pra poder recompensar Fala pro vozão que ele não precisa chorar Que o quebrada venceu e não precisa outro tom E nós vai roletar quebrada inteira Fala pra ela que é bailão Hoje o coro como eu tô na pista ela liga e me localiza no morrão E vou pôr pra cantar minha roleteira Fala pra ela que é bailão Hoje o coro como eu tô na pista ela liga e me localiza no morrão Então engole suas palavras que o pandeiro vai tocar Com o som alto volume pra eu não te escutar Morena, mexe, bunda e quatro eu te chau chau Que acalma o momento até melhor o bem está que nós de pá Na meira desça pra anuas antes não falar Besteira, tô livre, desfaçante que falar De meia se nós pega no fragante No fundo quer ser nós, ô boy, engole essa de Cê lembra o que nós fiz? Falta o cavalo na esquina, monta no ar, mas eles até assistem Pra eu melhorar minha trilha, longe eu me habitei E hoje nós é treco e firme, quem que é Deus? Tô de na pista, do momento acelera tudo Estica, coloca na pista, deixa a inveja reclamar Nossa vitória multiplica, quanto mais cê fala meu cavalo vai andar Estica, coloca na pista, deixa a inveja reclamar Nossa vitória multiplica, quanto mais cê fala meu cavalo vai andar Hoje tá ganhando morrão, peguei o meu robôzão A bandida quer dar golpe, se envolve com o carro chefe Desesperada, procurando a condição Ela gosta da emoção, 9 em alto da Odessa Eu tô blindado, com o sangue de Jesus Cristo Eu faço a oração, não tem parou no precipício Não me estendeu a mão, me julgou desde o início Minha vida é um jogo, eu sou especialista nisso Então foca numa lote, na picota do bigode Coração de carro, pode, que chitão de bandido Porque não está no toy, satisfação enorme De ser maloqueiro, ainda ser bem sucedido Olha as gato na bolsa, não acha a vida evoca Por uma cinza, nas grifes do pai Desbaratinhado, tô rico, bem novo Quem sabe nesse ano no mundo, eu vou parar lá em Dubai Tipo pagodinho com o carro chefe Foi sequência de role, do começo ao fim Portinho perdido, no pinhão, na zona leste Solta a fumaça do beck, que ela quer din din Foi tipo pagode, é um cão, o carro chefe Foi sequência de role, do começo ao fim Portinho perdido, no pinhão, na zona leste Solta a fumaça do beck, que ela quer din din Samba de roda e chamas gostosas aqui Hoje eu vou tomar uma pra desestressar Então toca aquela lá, o menos é mais Que faz as bebê ficar rouca de tanto cantar Respeito a história, minha trajetória Aos bicos sujos vivem, pode criticar Sou de maloca aqui, abriu as portas e quando Chega as notas eu sei que eles queriam o meu lugar No finalzinho de tarde o sol brilha lá em cima Tudo perfeito pra climatizar Salta o alto, shortinho, endia marquinha Que Deus perdoe, porque eu não vou perdoar De milho e do que zero, tô na favelinha Sonhei, corri, busquei pra poder realizar E só pra destacar, liga os faróis de milha Pra subir na garupa, ela quer disputar Convoquei as faixas rosas Ao som do pandeiro, ela vai rebolando até o chão Na passada de maloca Pagodinho na laje, ela sabe que vai ter emoção Convoquei as faixas rosas Ao som do pandeiro Na passada de maloca WN, taca senha, é só hit de milha As mudam de uma forma Não sei porque eu fui me apegar de novo Me usa mesmo e joga fora Toda vez eu fazendo esse papel de tolo Sei que o tempo passa e você foi junto com o tempo Quem me jurava amor me deixou E agora eu vou viver longe de pereco, de briga Relacionamento sério Se você quer paz, também quero Se for confusão, eu prefiro que você suma Minha meta sempre foi ter foco nos progressos A mente imagina o meu desejo, o pé de meu esforço busca É bari no morro, tô de quebradinha Adeus amor, eu vou viver na ousadia De amor eu não morro, vai pedir sopro ou Se eu te apresento um terço da minha vida Mas se a vida for um sopro, viva cada dia Falando em sopro, dá um trago que ameniza Com dinheiro no bolso, várias localiza Só como insumo e no outro dia não Dá licença aqui, é pouco papo e muita marcha Chosquim na brasa e os comédia aniquilada Tô cansado, farto De cu de burro não sustenta os próprios atos Eu vou, logo lançar uma rase de boy Eu vou, vou me jogar lá pro exterior Motor, nave de meia milha veloz Eu tô, calando a boca dos falados Nega linda vem sambar comigo Vamos sambar junto na cara da hipocrisia Eita que bolado bonito Samba de maloca, canto você se arrepia Perdi paz, não é perdi demais E as mais belas do meu apogeu Seu WN é só beat sagaz Meu dedo do meio pra quem se corrompeu Perdi paz, não é perdi demais E as mais belas do meu apogeu Seu WN é só beat sagaz Meu dedo do meio pra quem se corrompeu DJ WN DJ WN E nova roleta quebrada inteira Fala pra ela que é bailão Hoje o coro, como eu tô na pista Ela liga e me localiza no morrão E vou pôr pra cantar minha roleteira Fala pra ela que é bailão Hoje o coro, como eu tô na pista Ela liga e me localiza no morrão